Tudo está na natureza, encadeado e em movimento, cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza, tudo isso está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture os elementos, uma pitada de dor, uma colher de fomento, uma gota de terror. O suco dos sentimentos, lágrimas, medo, desamor, produz novos segmentos, ódio, pulso, suor. Mas agora, inverta o segmento. Temperódio com lagrimento, sangalho com tristezura, carnento, venenoinho, passe tudo no moinho, moa a carne, sangre o coentro. Você terá uma baba grossa, escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo a criatura, repara meu sofrimento com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Eu fui, fui, fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje sou onda solta e tão forte quanto me imaginam fraca. Quando tiver invertida a correnteza, quero ver como resistem à surpresa. Quero ver como resistem à ressaca, porque eu já vei meu corpo. Não mais servia. Estanquei meu sangue enquanto fervia. Olha a voz que me resta. A veia que salta. A gota que falta para o desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoas e qualquer desatenção. Faça não. Pode ser a gota d'água. Olha a voz. Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país? E se ela só devora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário a casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu? E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre, é sempre Por um trisar Diz quantos desastres tem na minha mão Diz se é perigoso a gente ser feliz Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia diz Temcar do céu E se os pagantes Exigirem Deus E se um arcanjo Passar Passar O chapéu E se eu pudesse Entrar na sua vida A vida A vida A vida A vida A vida Olha